Então, a pergunta aqui foi qual é a estrutura da agência, o orçamento da agência. A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural tem uma estrutura muito enxuta, ela terá em torno de 130 funcionários. O foco do seu orçamento não é o custeio da máquina, porque com tão pouca gente o custeio da máquina vai ser baixo, e o foco do seu orçamento está voltado à contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural para prestar esse serviço ao público beneficiário. O foco do seu orçamento está na multiplicação, na formação de multiplicadores e de técnicos para prestar o serviço de assistência técnica e no monitoramento e avaliação dos resultados da prestação desse serviço. Nós estamos estimando para o orçamento de 2014 em torno de R$ 1,3 bilhão. E vai começar a funcionar quando, ministro? Assim que o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei, que segue em regime de urgência, mais projetos de lei, esperamos que o Congresso Nacional analise com o tempo necessário, mas com a rapidez que a matéria merece. E assim que aprovado vai a sanção presidencial, então aí sim teremos condições de iniciar o processo de instalação da agência. Ministro? A estrutura física, o local? Não, aí são detalhes que eu acho que o local nós temos, obviamente, espaço físico em Brasília para instalar uma agência tão enxuta dessa forma. Ministro, a presidente falou que a principal atribuição é distribuir tecnologia. Eu queria saber se tem a necessidade de fato de se criar um novo órgão público federal para se distribuir tecnologia para o campo. O Maurício, que é o presidente da Embrapa, está aqui, pode falar depois melhor sobre esse assunto, mas veja bem, a Embrapa não é uma empresa que presta assistência técnica e não faz a extensão rural. A Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária, de reconhecimento mundial, inclusive, que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da agricultura e da pecuária brasileira. A Embrapa é uma referência mundial em produção de pesquisa voltada à agropecuária, mas ela não é uma agência de extensão rural. Por isso, nós estamos criando uma agência que faz a extensão rural e a Embrapa, como foi dito aqui, vai fazer o processo de ajuda da Anaterpa a transferir a tecnologia. Mas a Embrapa não tem extensionistas, não tem técnicos que vão lá na propriedade de cada agricultor prestar um serviço de assistência técnica e extensão rural. O MDS é o Ministério do Desenvolvimento Social, não é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O MDS faz programas sociais. Aqui nós estamos falando de outra coisa. Eu estou falando de técnicos agrícolas. Eu estou falando de pessoas capacitadas a orientar um agricultor a elaborar um projeto técnico para acessar crédito, a orientar o agricultor a fazer um manejo sustentável dos seus insumos e dos recursos que ele tem na sua propriedade, a implantar sistemas produtivos que convivem com a situação de microclima da região em que ele vive, da condição edafo climática onde ele vive. Isso é diferente de fazer assistência social, que é muito importante para o Brasil, mas trata-se de uma missão, de uma tarefa que exige um técnico distinto. Por isso que nós vamos ter um foco na capacitação de técnicos que prestam esse serviço. Nós temos já no Brasil, só nos órgãos estaduais e em entidades públicas e privadas que prestam serviços de assistência técnica em torno de 25 mil técnicos, mas criaremos um processo de educação continuada. Assim como hoje em dia se fala, quando alguém se forma em agronomia, em medicina, em qualquer dessas funções, se fala em processos de educação continuada, também para esses técnicos nós precisamos de um processo de educação continuada. Mas depois eu insisto, o Maurício, presidente da Embrapa, pode falar melhor desse processo de transferência tecnológica. Ministro, o que representa esse aumento do Pronaf? Oi? O que representa o aumento do Pronaf? Eu não entendi, desculpe. O aumento do Pronaf. Mas está funcionando o aumento do Pronaf em 77%, não, no total 77% de aumento a gente teve no plano total e no Pronaf de 22%, se eu não me engano, não é? É, vai dar em torno de 20%, fala no Pronaf propriamente do crédito, não é? Dá em torno de 18% de elevação. Eu registro que nesse ano safra 12, 13, que ainda está sendo concluído nesse mês de junho, nós vamos bater recorde de contratação. Ano passado nós anunciamos 18 bilhões, chegaremos a 17 bilhões e meio, talvez um pouco mais. Então, quase 100% de execução. Por isso, estamos aumentando em cerca de 18% a 20%, que vai para 21 bilhões. Mas, como a presidenta falou, se contratarmos os 21 bilhões, serão liberados mais recursos. Ministro. Aí os tetos dos limites de operações por agricultor. Aí são várias questões. No caso da avicultura, da suinocultura, da fruticultura, que são sistemas produtivos que exigem maior mobilização de recursos, nós ampliamos o limite de operação por agricultor de 130 mil para 300 mil. Para as demais culturas, que não têm tanta necessidade de mobilização de recursos, nós ampliamos de 130 mil para 150 mil. Ministro, com isso o senhor espera que mais agricultores adivinem? Com certeza, mais agricultores vão crescer. O enquadramento de renda para acessar o Pronaf, também nós aumentamos. E mudamos a metodologia. Nós trabalhávamos antes com o conceito de renda líquida, portanto, trabalhávamos. E o ano passado aumentamos de 110 mil para 160 mil. Isso equivale a uma renda bruta de em torno de 320 mil, considerando vários rebates que a metodologia permite que o agricultor faça no enquadramento de renda. Nós ampliamos agora para a renda bruta, portanto, vai para 360 mil, de 320 para 360. Consequentemente, muitos agricultores que acessavam Pronaf poderão acessar Pronaf, vale dizer, taxas de juros mais baixas. Além do mais, como na agricultura familiar, segundo a Lei nº 11.326, a mão de obra tem que ser predominantemente da família e a renda tem que ser majoritariamente originada do trabalho naquela unidade de produção, naquele imóvel rural. Na agricultura familiar, quando tratamos de renda bruta, também falamos do conjunto da renda da família. Ao aumentar esse enquadramento de renda, nós estamos também garantindo que a pluriatividade seja mais contemplada no enquadramento de renda para que mais gente possa pegar Pronaf. Ministro, então, esse enquadramento com um limite bem maior dessa renda bruta de 360 mil não significa que vai mudar o perfil das famílias agricultoras que vão ter acesso ao Pronaf. Não vai englobar empresários não tão pequenos assim? Não, nós vamos premiar o agricultor familiar dinâmico que se desenvolveu, que conseguiu ampliar a sua produção. E vamos trazer alguns que estão no Pronaf, alguns médios produtores que estão no Pronaf para o Pronaf. Não tem nenhum risco de um grande produtor rural pegar recursos do Pronaf, porque, primeiro, tem uma questão elementar. Agricultor familiar, segundo a Lei nº 11.326, é aquele que produz num estabelecimento rural que tenha, no máximo, quatro módulos fiscais. Então, tem quatro módulos fiscais, a mão de obra majoritariamente, não exclusivamente, mas majoritariamente tem que ser da família e a renda majoritariamente tem que ser obtida dessa família e tem esse enquadramento de renda. Não é esse risco, não existe, na nossa opinião. Não, isso é um ano safra. Ministro Augusto, TVMDA. Pode-se afirmar que esses últimos avanços alcançados nesses 10 anos estão intimamente ligados à criação do Plano Safra na agricultura familiar? Desculpe, eu não... Os últimos avanços alcançados nesses últimos 10 anos, pode-se afirmar que estão intimamente ligados à criação do Plano Safra? Olha, sem soma de dúvidas, o Plano Safra começou basicamente como uma oferta de crédito, paulatinamente ele foi agregando outros instrumentos. O seguro da agricultura familiar não existia em 2003. O programa de aquisição de alimentos foi criado em 2003. O PNAE, que é o de alimentação escolar, se eu não me engano foi em 2005 ou 2006. O seguro da agricultura familiar, o PGPAF, que é o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, a utilização do Programa de Garantia de Preços Mínimos, voltado também à agricultura familiar, foram todos eles construídos de 2003 para cá. E o crédito do Pronaf, ele subiu incomensuravelmente e teve redução brutal de taxas de juros. Então, sem sombra de dúvidas, essas políticas virtuosas levaram sim a um aumento da renda para a agricultura familiar. O próprio IBGE constata isso. Se nós pegarmos a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, de 2003 a 2011, o crescimento médio da renda nos domicílios dos agricultores familiares cresceu 52%. Ganho real, portanto, acima da inflação. Aquele número que eu falei, são 5 milhões e 200 mil famílias ascenderam socialmente e destas, 3 milhões e 700 mil atingiram a condição de classe média. Isso é estudo, inclusive, da Fundação Getúlio Vargas. Esses dados da ascensão social no meio rural brasileiro. O Plano Safra contribui para isso, essas políticas todas contribuem para isso, junto com outras políticas, obviamente, a política de valorização do salário mínimo, a política de aposentadoria rural, as políticas que levam infraestrutura para o campo, água para todos, luz para todos, o parque equipamentos, que agora nós estamos doando máquinas como retos cavadeiras, motos niveladoras, caminhões caçamba para as prefeituras cuidarem das estradas vicinais onde escoa a produção. Tudo isso, com certeza, cria um ambiente. O Pronatec, o Pronacampo. Só no Pronatec Campo, Programa Nacional de Ensino Técnico Voltado ao Campo, Na primeira etapa, nós estamos com 30 mil agricultores familiares, jovens ou adultos, fazendo cursos de formação inicial continuada, em várias áreas, sendo cursos esses ofertados pelos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, pelas universidades e por outras instituições de formação profissional, que isso também se complementa com a questão da assistência técnica. Ministro, gostaria que o senhor comentasse duas questões, o aumento do limite de crédito para a suinocultura, avicultura e fruticultura, e segundo, uma queixa dos produtores, que é o seguro ainda não cobrir, não garantir uma renda, em caso de perda total, a cobertura é baixa, não garante uma renda para o produtor. Isso deve ter alguma mudança? Não, veja bem, não é exatamente assim. O seguro da agricultura familiar, o agricultor, quando faz o crédito dele de custeio com um investimento associado, o seguro cobre, se tiver adversidade climática e ele tiver perda da produção, o seguro cobre o pagamento, conforme a perda que ele teve, proporcionalmente a perda que ele teve, obviamente, cobre o pagamento do crédito que ele fez, certo? Mas, além do crédito, tem renda também, ele cobre até 65% da renda que esse agricultor alferiria com o investimento feito, limitado a um teto de 7 mil por agricultor ano. Então, tem seguro de renda, sim. O que o pessoal, às vezes, quer, e é compreensível, é que esse seguro de renda aumenta, mas na agricultura familiar existe seguro de renda. Mas não há possibilidade de aumentar, chegar a 100%? O ano passado, nós saímos de 3 mil e 500 o limite por agricultor e foi para 7 mil agricultor ano. E é um seguro que é muito barato para o agricultor, porque ele é um prêmio de 2%, apenas ele paga, e cobre 98% das operações. Então, são milhares de agricultores. Só com a seca que teve no primeiro semestre do ano passado no sul do Brasil, o seguro da agricultura familiar liberou mais de 900 milhões de reais que chegou para o agricultor que foi atingido pela seca. No Nordeste, nós temos o Garantia Safra, que é uma outra modalidade de seguro mais adequada àquela situação. O Garantia Safra, ele é para o cotas. O município adere, o agricultor adere. O agricultor, no Garantia Safra, paga R$ 9,50 por ano. O município entra com R$ 28,00 por ano. O Estado entra com R$ 56,00 por ano, por agricultor. E a União entra com R$ 190,00 por agricultor ano. E se há perda no território do município equivalente a 50%, todos os agricultores aderidos fazem jus às parcelas do Garantia Safra. Nós temos hoje 980 mil agricultores aderidos e nós estamos estimando que podemos e estamos reservando recursos para cotas de até 1,2 milhão de agricultores aderidos. Faltou comentar o aumento do limite de crédito para investimentos, suíno e cultura, agricultura. Então, nós entendemos que é muito importante porque, veja bem, são culturas, são sistemas de produção que exigem maior mobilização de recursos. Só pena do agricultor se defasar e ficar fora do mercado. Então, nós ampliamos, de fato, era R$ 130 mil o limite de operação por agricultor. Nós passamos para R$ 300 mil nessas atividades que exigem maior mobilização de recursos. Muito importante por causa disso. Isso se completa também com o Pronaf Inovação. No Pronaf Inovação, onde houver automação na sinocultura, na agricultura, também é uma linha de crédito com taxa de juros de 2% ao ano e até 15 anos para pagar. Ministro, boa tarde. O senhor falou, então, que a agência deve ter 130 funcionários e um orçamento de R$ 1,3 bilhão no ano que vem, não é? Não, veja bem, isso não é o custeio da agência. Isso eu estou estimando o que nós estamos colocando no orçamento do ano que vem e o grosso desse recurso é para levar assistência técnica, são as atividades finalísticas, não são os gastos de custeio da máquina. Custeio da máquina não vai chegar a R$ 25 milhões por ano. Por que optou-se por um projeto de lei e não por uma medida provisória? A gente sabe que a relação do governo com o Congresso Nacional não é das melhores. O senhor não teme que a tramitação desse projeto acabe atrasando um pouco a criação da agência? Veja bem, o projeto de lei vai em regime de urgência. Eu tenho certeza que, dada a relevância do tema e com o auxílio da Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural, que é muito atuante no Congresso Nacional, nós haveremos de votar rapidamente essa matéria. Não vejo perigo de se ficar prolongando lá no Congresso Nacional a aprovação de uma matéria tão importante, que vai fazer tão bem para a agricultura brasileira, especialmente para agricultores familiares, assentados da reforma agrária, médios produtores rurais, mas também para outros produtores, como a presidenta disse. O fato de ser em projeto de lei é porque, de fato, embora nós temos pressa, nós acreditamos que o Congresso Nacional vai dar a devida atenção ao tema. Ministro, o Garantia Safra passou de 680 para 1.800, ou 1.680 também, que eu não me lembro. Mas esse benefício, por conta da estiagem, passou de 5 parcelas para 13. Isso pode acontecer nessa safra que está se encerrando agora? Não. Como a seca no Nordeste foi além do que se imaginava, se prolongou muito, a decisão da presidenta foi de que, enquanto a seca persistir, continuar se apagando cotas do Garantia Safra. O Garantia Safra, originalmente, é 5 parcelas por beneficiário, mas, de fato, nós já passamos muito de 5 parcelas e, enquanto continuar a seca, vai se continuar apagando parcelas no Garantia Safra. Mas, em condições normais, essas são 5 parcelas. Eu passo agora para o Maurício, que tem muito mais a falar sobre a transferência de tecnologia do que eu. Muito obrigado, ministro. Pepe Vargas. Eu gostaria de fazer um breve comentário. Alguém perguntou se realmente o Brasil precisa de uma agência. Eu gostaria de dizer que essa é uma decisão extremamente acertada do governo brasileiro. O Brasil tem um dos melhores sistemas de inovação para a agropecuária no mundo, mas nós temos ainda um passivo enorme no fazer chegar a inovação, o conhecimento, as tecnologias para todos os agricultores brasileiros. Eu tenho um número aqui que, do total de agricultores brasileiros, cerca de 500 mil produzem cerca de 86% da riqueza, ou da produção, do total do valor da produção agropecuária no Brasil, e um número enorme de produtores ainda produzem um valor relativamente baixo da produção agropecuária no Brasil, significando que ainda há um passivo enorme de transferência de informação, tecnologia, conhecimento para um número gigantesco de produtores lá na ponta. As instituições de pesquisa e inovação, elas não estão aparelhadas para fazer esse trabalho do fazer chegar a tecnologia aos produtores. É extremamente necessário que nós, do sistema de inovação, tenhamos um sistema de transferência tecnológica, de assistência técnica aos produtores, eficiente e capilar. Muito importante. Porque o Brasil é grande, o país é plural, o país é diverso, e, por consequência, a sua agricultura é grande e diversa e complexa. Então, é extremamente importante essa decisão tomada hoje pelo governo. Ela vem em benefício de todo o sistema de inovação agropecuária no Brasil, que agora passará a ter um sistema e um canal mais eficiente para fazer chegar as informações, os conhecimentos e as tecnologias que as instituições de pesquisa geram aqui no país.